Garotas mágicas me dão medo, não amigo, você não entendeu errado, e esse provavelmente vai ser o título do... Eu vou mostrar pra vocês como uma doca mágica, esse animezinho que parece ser muito fofo, me fez ficar como o Bob Esponja Desempregado. Eu vou mostrar isso pra vocês nesse vídeo, mas antes eu tenho que dar um aviso pra vocês, então fica aí, eu vou provar pra vocês como um anime de garotinha mágica me fez virar o Bob Esponja Desempregado. Mas antes eu tenho um recado pra dar pra vocês, é um recado bem legal, é que esse vídeo tá sendo patrocinado pelo Project Z. Aí você deve estar se perguntando agora, Kitsy, o que é Project Z? Projeto Z? Isso é um projeto do governo pronto pra testar a inteligência das nossas crianças? Não, calma lá amigo, que isso? O Project Z é um aplicativo de chats e grupos, tá ligado? É um aplicativo pra interação, pra você poder conhecer novas pessoas, conhecer pessoas com gostos parecidos com os seus. Então é um aplicativo perfeito pra você, meu querido otaku, que fica chorando numa quinta-feira antes de ir pra sua aula de matemática. Isso não foi específico, isso não aconteceu na minha vida, ok gente? Alguém me ajuda! E o aplicativo, ele é bem ativo, ele não é um aplicativo desconhecido, eu olhei caos lá às 4 horas da manhã e tinha gente trocando ideia. Ou seja, é o antro da vagabunda. Ou seja, você sempre vai ter alguém lá pra conversar, sempre vai ter uma caosinha aberta. E eu olhei caos muito incríveis, como o cabaré dos desempregados e filosofia com os Noia. Me fala se tem alguma coisa melhor do que conversar Sócrates com o Mano Noia. E a gente também tem diversos grupos, tem grupos pra você que gosta de anime, tem grupos pra você que gosta de One Piece especificamente. Tem grupo de desenhista, pra você que é desenhista. Tem grupo de shitposts, tem grupo de tudo, de tudo mesmo. Então é só você procurar onde você se encaixa melhor e entrar lá. E eu também vou estar fazendo o meu próprio grupo, mas antes eu tenho que pedir um negócio pra vocês. Que é quando vocês entram no aplicativo, vocês podem se registrar. Tem lá pra você entrar com qualquer meio. Se você tem iPhone igual eu, você pode entrar pela Apple, você pode entrar pelo Facebook, pelo seu número de celular, pelo seu... TUDO! Depois que você se registrar, vai pedir pra você colocar um código. E eu preciso que vocês coloquem o código KITSI, porque vai ajudar bastante. Ajuda o pai lá a deixar de comer rato, por favor. E esse aqui é o meu perfil lá no aplicativo, um lindo perfil. E escutem a minha mensagem de áudio que eu deixei no perfil. Eu não vou botar aqui no vídeo, pra vocês irem lá e escutarem, porque ela é maravilhosa. E também, entrem no meu grupo, que o nome é Inimigos do KITSI. Porque todo mundo que tá aqui nesse canal me odeia. E a bio do grupo é maravilhosa. Jacaré que dorme vira lacoste. É isso, entrem lá e Project Z, obrigado por patrocinar esse vídeo. Agora vamos falar sobre Madoka Magica. Madoka Magica tem como protagonista a nossa querida Kanami Madoka, que é essa garota de cabelo rosa que vocês estão vendo. Ela é uma garota que mora numa casa pica. Tem uma mãe que trabalha e um pai que fica em casa e provavelmente é corno. Não porque a mãe dela trabalha, mas olha a cara desse cara. Ele é muito corno. Ele é tipo, corno demais. Não ter pai já ficou ultrapassado. A moda hoje em dia é ter pai corno. E ela estuda numa escola que as salas parecem celas de presídio. Mas não, ela não estuda na FEBEM, ok? A Madoka não é uma jovem fratora, ela não tem droga no... Mas enfim, isso aqui foi uma pequena introdução e eu vou mostrar pra vocês de verdade como esse anime me deixou. Como o Bob Esponja é desempregado. E como esse anime consegue ter o coelho mais filho da puta dos animes. Tudo realmente começa quando a Madoka tá lá na sala de aula com as suas amigas, que são essas duas aqui. A de cabelo azul é a Sayaka e a de cabelo verde é a Hitomi. Que elas são bem importantes. Elas são um pouco importantes demais, assim, pra série. Tudo começa quando elas tão lá na sala de boa e chega uma aluna nova, Piki Sasuke. Ah, eu tenho cabelo preto, então eu sou provavelmente um personagem todo putão. É, é, eu sou putão. Chega uma personagem nova assim e o nome dessa personagem é Akemi. Akemi Homura, pra ser mais exato. E aí, ela chega e todas as garotas tentam falar com ela. Mas ela fala que tá passando um pouco mal e precisa ir pra sala de enfermagem. E aí, nisso que ela vai pra sala de enfermagem, a Madoka, ela é alguma coisa da sala. Acho que é representante, eu não lembro direito. Eu tô fazendo uma review de um anime, mas eu não lembro direito. Eu sou um profissional de mer... E aí, a Madoka leva ela até a sala de enfermagem. Aí, no caminho... Nossa, eu tô... Aí, no caminho da sala de enfermagem, a Akemi, ela vira pra Madoka do nada e fala... Aí, meu parceiro. Aí, meu parceiro. Se tu gosta da tua mãe, desse teu pai corninho aí, e da tua amiga que é apaixonada por um aleijado... A gente vai deixar isso pra depois, hein? Relaxa. Se tu gosta deles, eu vou te dar um conselho. Não muda quem você é. Aí, a Madoka fica basicamente... Eita porra, essa aí é cracu. E lembrando um negócio muito importante que eu tinha esquecido. A Madoka, nesse dia, na noite, no caso, né? Anterior, ela tinha sonhado com uma pessoa igual a Akemi lutando pra caralho contra um bicho muito estranho. E tinha um coelho no sonho também. Frisando novamente, não, a Madoka não tem droga. Depois da Akemi proferir essas lindas palavras pra Madoka, ela continuou seguindo a vida, acabou a aula. Ela foi sair com as amigas dela, lá pra comer alguma coisa, num lugar... De comer alguma coisa. E aí, lá, ela fala... Nossa, essa garota nova, sabe? Eu sonhei com ela. E as amigas dela começam a rir da cara dela, com certeza, e ficam falando, tipo... Tá achando o quê, parça? Tá achando que tá no anime? Vocês entenderam a piada? É porque elas estão no anime mesmo, sabe? E aí, logo depois disso, a Hitomi, ela tem que ir embora, porque ela tem que fazer aula de violino. Vocês nunca vão entender isso, porque moramos no Brasil e 1% da população é rica. E só rico toca violino. Então, como provavelmente todos os espectadores desse canal são pobres, a gente nunca vai saber o que é ter que fazer aula de violino. Mas ela vai embora, vai fazer aula de violino dela. E a Madoka e a Sayaka vão numa loja de música, ficam escutando umas músicas lá, até que a Madoka escuta uma voz do nada. Uma voz falando... Madoka, me ajuda! Na verdade, ele fala bem calmo. Eu não sei, porque eu gritei, desculpa. Daí a Madoka ativa o sexto sentido lá da casa do caralho e descobre de onde essa voz tá vindo e elas vão lá pro subterrâneo da loja. A Madoka e a Sayaka vai atrás. E eu não sei que loja é essa que tem um subterrâneo, não sei. É a loja da maçonaria, eu não faço ideia. Que era uma loja de música totalmente clean e embaixo é tipo Daniel Mastral. E aí elas vão correndo, elas veem um coelhinho meio ferido correndo. E elas veem a Akemi numa roupa muito estranha correndo atrás do coelho, querendo matar. E aí a Madoka e a Sayaka ficam, por que você quer matar o coelhinho, sua víbora? Por que você quer matar o coelhinho, ele é tão fofinho? E aí a Akemi responde, obviamente, por que ele perdeu no jogo do bicho. Mentira, ela responde que não é da conta delas pra elas irem embora dali. Elas nem sabem o que elas tão fazendo. Então quando a Mayoka... Mayoka? Mayoka, eu falei Mayoka. Então quando a Madoka percebe que não vai dar pra argumentar, por que a Akemi, ela quer destruir aquele coelho. A Sayaka, ela chega, liga o extintor e começa a tacar fumaça pra cima da Akemi e joga o extintor. E elas saem correndo, só que quando elas saem correndo, elas começam a entrar numa dimensão muito estranha. Elas começam a entrar num ambiente que parece um quadro de Salvador dali. É bizarro, é muito bizarro o lugar que elas entram. Fica difícil de defender elas, mas o anime não é sobre drama. Eu juro, cara, eu juro. É muito difícil de defender elas nessa parte, mas eu juro, eu juro. E elas começam a entrar nesse lugar muito estranho, começam a ficar desesperadas, porque é uns negócio muito louco, vocês estão vendo na tela, eu não consigo nem descrever. É uns bagulho muito bizarro. E elas começam a ficar com medo, ficarem assustadas. E aí chega outra mina pra salvar elas desse lugar. Essa mina é a Mami-san, que é basicamente quando uma mãe tem um filho chamado San e pede pra ele mamar, né? E ela se transforma pra matar aquele bicho que tava fazendo o ambiente ficar daquele jeito e salva a Madoka e a Sayaka. E essa Mami-san, ela é um ou dois anos mais velha que a Madoka e a Sayaka. Então, tipo, ela é meio que a senpai delas e ela ensina tudo pra elas o que tá acontecendo ali. Ela fala que ela é uma garota mágica. E ela fala que aquele bicho que deixou o ambiente daquele jeito é uma bruxa. Que são bichos que trazem o desespero e todas as coisas ruins pro ser humano, tá ligado? Então o dever dela como garota mágica é derrotar essas bruxas, tá ligado? Pra poder deixar o mundo meio que de boa. E daí ela explica que é aquele coelho que transformou ela em garota mágica. E o coelho já pergunta se as duas querem virar garotas mágicas. O cara só vai sedento, afinal ele é um contratante do capeta. E já explica como faz pra virar. Ele te concede um desejo, qualquer desejo que você quiser. Se você falar, eu quero 30 anões russos. Se você falar, eu quero que o My Conquister suma da face da terra. Ele vai tirar o My Conquister da face da terra, olha que coisa boa. E aí você realiza esse desejo e depois você vira uma garota mágica. E tem que lutar contra as bruxas. E aí nisso que você vira uma garota mágica. Você tem uma gema que chama Soul Gem. Que basicamente quer dizer Gema da Alma. E você tem que matar as bruxas pra purificar a sua Gema da Alma. Porque quando você mata uma bruxa, ela dropa um negócio chamado Grief Seed. Que a legenda do anime legendou como semente de rancor. E essa semente de rancor você coloca perto da sua Soul Gem. E ela purifica, tá ligado? Então é assim que funciona uma garota mágica. Ou é pelo menos assim que a gente acha que funcionava. Só que elas não viraram garotas mágicas na hora. Porque elas não sabiam o que desejar. E aí elas começaram a dar rolê com a Mami-san pra ver como funcionava as garotas mágicas. Pra ver se elas queriam ou não. E sempre que elas iam e viam a Mami-san derrotando uma bruxa. A Kemi ficava só ali de canto. Sempre ia atrás dela falando. Ó, não vira garota mágica. Não vira. E ficava sempre, 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 sempre. Até que teve uma vez que elas foram embora. E a Mami-san ficou. E a Kemi tava lá. E a Mami-san falou. Ó, da próxima vez que você vier vai ter porradaria. Para com essa p... Daí no próximo episódio, a gente vê que a Sayaka, ela sempre ia visitar um moleque que ela gostava no hospital. Porque ele tinha perdido o movimento do braço, do corpo, eu acho, inteiro em si. E ela sempre ia ver ele porque ela gostava dele. E ficava levando música pra ele ouvir. Pra ele ficar de boa, porque ele tocava violino. Isso é um pouco de tortura, na verdade. Mas na cabeça dela era meio romântico. Aí, eventualmente, a Sayaka e a Madoka estavam andando na rua. E aí, elas viram um sinal de bruxa na parede. E elas ficaram, ok, tem bruxa aqui, tem um alerta, tem bruxa... Só que aí a Sayaka tava nervosa, falando que não ia dar tempo, não ia dar tempo. E ela ficou com o coelho, pensando em virar a garota mágica. E ela perguntou pro coelho. Tem algum jeito de eu fazer meu desejo e ele ser pra alguém? Sim, ela tava pensando em virar garota mágica, arriscar a vida dela por causa de macho. Por causa de macho. E aí o coelho, que não é burro nem nada, falou. Madoka, faz o seguinte, vai lá procurar a Mami-san e eu fico aqui com a Sayaka. Só que a Sayaka não virou garota mágica nem nada, eles só ficaram ali no labirinto esperando a Mami-san. A Mami-san chegou, a Akemi tentou avisar que era uma bruxa mais forte. A Mami-san prendeu a Akemi com magia, foi enfrentar a bruxa e foi de base. A Mami-san literalmente foi de base. Ela morreu, a mina morreu. A mina morreu. E aí, depois disso da Mami-san, elas ficam muito em choque. As mina ficam muito em choque porque elas viram uma mina que era amiga delas e de base. E elas vão pra escola no outro dia muito tristes, elas ficam muito mal. E então, a Madoka, ela tem uma conversa com a Akemi, uma hora lá, depois da escola, depois de tudo. É sobre o destino ruim das garotas mágicas e como essa coisa não é tão boa quanto parece, tá ligado? Porque elas arriscam a vida e provavelmente ninguém ali ia lembrar do corpo da Mami-san. E ela só ia ser esquecida pra sempre porque ninguém lembrava dela. E ela não tinha parentes e mostrou esse lado muito triste da parada. E a Madoka contraiu Depressão 2. Depois de ouvir isso, ela ficou muito mal. E aí, depois dessa conversa com a Akemi, a Madoka tá voltando pra casa. E ela vê a Hitomi, que é aquela amiga dela de cabelo verde, que a gente nem lembrava porque é um personagem foda-se. A gente vê ela andando igual um zumbi na rua. Mas não, ela não usou crack, por mais que a Crackoland seja lotada de curioso. E aí, a Madoka vê que ela tem um selo, selo de bruxa no pescoço. E ela tá indo com outras pessoas pra um galpão fazer um ato coletivo não muito legal. Que eu acho que vocês já entenderam o que é, mas eu não posso falar aqui porque senão eu sou desmonetizado. E ela tá indo lá pra esse galpão. A Madoka, ela tenta impedir, jogando o líquido que eles usariam pra longe. E o contra-ataque da Crackoland já começou. A rapaziada começou a correr atrás da Madoka. Ela correu pra dentro de um lugar fechado. E quando ela correu pra dentro desse lugar fechado, era o labirinto da bruxa. Então já começou a vir aquelas imagens bizarras. Então ela ficou muito em choque. Só que na hora, uma garota mágica chegou pra salvar ela. Sabe quem chegou? A Sayaka. Sim. A mina virou garota mágica e foi por causa de homem. Foi por causa de homem aleijado. Quer dizer, não que aleijado seja uma coisa ruim. Mas enfim, eu tô falando demais e eu acho que tá ficando muito enrolado. Por quê? Porque o anime é muito denso, tá ligado? Então, tipo, eu tô no comecinho do anime. E eu já falei demais. Então eu vou dar o super resumo. Pica. Quer dizer, não tão pica. De Madoka mágica pra vocês. Basicamente, depois que a Sayaka vira garota mágica, ela só se fode. Ela literalmente só se fode. E não é coisa básica não, meu amigo. Eu vou listar aqui tudo que acontece com ela. E aí você vai conseguir concluir que um homem numa cadeira de rodas, talvez... Eu não vou concluir essa piada. Basicamente, quando a Sayaka vira garota mágica, ela fica toda felizinha, achando que não se arrependeu de ter desejado que o macho cadeirante dela ficasse curado. E depois disso, ela vai caçar a bruxa com a Madoka, porque a Madoka pede pra acompanhar ela. Aí nisso que ela chega lá num lugar pra caçar uma bruxa, outra garota mágica chega e as duas começam a tretar. Porque aquela bruxa que tava ali era um tipo de bruxa que não ia dropar uma Griff Seed. Então a garota que chegou tava alegando que não valia a pena matar aquela bruxa. A Sayaka tava tipo... Não! Isso aqui pode matar pessoas, seu monstro! E o pau fechou. O pau quebrou. As duas começaram a lutar muito, só que a Sayaka tava apanhando pra caralho. Ou seja, ela virou garota mágica pra apanhar de outra garota mágica. E aí nisso o coelho começa a fazer a cabeça da Madoka pra ela virar garota mágica. Porque só ela podia parar aquela briga falando que ela tem muito potencial, que ela é muito boa, que ela tem que virar garota mágica. O coelho tava tipo literalmente cracudíssimo. Vai, vira, vira! Vira, vira! E a Madoka... Ai meu Deus, eu não sei o que desejar! Minha filha deseja logo, sei lá, um bilhão de dólares, porra! Isso que dá ser rico, velho. Isso que dá. Por isso que eu não gosto de rico. Vai se foder, olha isso. A mina tem um desejo qualquer... E ela não sabe o que... Ela não sabe o que Deus vai. Só que a Akemi chega na hora e separa a briga das duas lá. Aí depois dela apanhar, ela vai sentir o cheirinho do macho dela no hospital. Ela vai correndo atrás dele. Só que ele já saiu do hospital, porque ele conseguiu andar. Afinal, ela pediu pra ele andar. Então ela vai até a casa dele. Quando ela vai na casa dele, a garota que meteu a porrada nela, tá lá esperando ela. E humilha ela, falando que ela fez merda em ter desejado a cura dele. Porque agora ele não tá mais dependendo dela. E ela se fodeu, basicamente. Depois dessa tortura psicológica, ela descobre que vendeu a alma pro coelho, sim. Ela não tem uma Griffseedzinha e tem que lutar contra o mal. A alma dela saiu do corpo dela. Basicamente, ela descobre que acabou tudo. Acabou tudo. Ela vendeu a alma dela pro coelho. E quando ela vai perguntar pro coelho, além de torturar ela psicologicamente e fisicamente, ele manda a seguinte frase que eu achei genial. Eu não menti pra vocês. Eu só não falei. E depois de tudo isso, ela ainda descobre que a Hitomi, aquela primeira mina que ela ajudou, que a Madoka viu com a marca da bruxa, aquela amiga delas que não importa muito, porque não entrou nesse meio de crises existenciais, tristeza e garotas mágicas, basicamente, ela também tá apaixonada pelo moleque que saiu do hospital. E ela falou pra Sayaka que se ela não fizesse nada em um dia, ela ia pedir o moleque namoro. Ou seja, tudo que a Sayaka fez não valeu de nada. A garota que meteu a porrada na Sayaka se solidariza com a Sayaka. Ela sentiu algumas coisas em comum com a Sayaka. E nisso, ela começa a contar a história dela pra Sayaka, que é uma história muito triste. Meu Deus do céu, é muito triste. Ela é tão triste que você fica tipo, caralho, eu quero bater em todos que machucaram esse personagem. É tipo o Chopper de One Piece, sabe? E aí ela fala pra Sayaka usar os poderes mais pra ela mesma, pra ela parar de ligar pros outros. É também uma visão meio errada. Mas ela fala isso pra Sayaka não ficar maluca, só que a Sayaka não dá ouvidos e cai na loucura. Essa mina, ela é a Kiyoko Sakura. Ela é conhecida também como a favorita da rapaziada. Todo mundo gosta dela. É isso, eu não sei mais o que falar. Nesse meio tempo, a gente também descobre que uma bruxa muito forte tá chegando na cidade, que é uma tal de Walpurgis Knight. Na verdade, fala Knight em alemão, só que eu não sei pronunciar. Enquanto isso, a Sayaka tá enlouquecendo. A Sayaka, basicamente, já não liga pra nada. Ela vai pras lutas contra a bruxa e começa a ficar rindo. A mina virou o Joker. Como ela já não tem alma, ela não liga. Então, ela toma porrada, porque ela não sente. Só que ela fica machucada. E a Madoka e ela estão conversando num ponto de ônibus de noite sobre o estilo de luta da Sayaka. A Madoka fala pra ela parar de lutar assim e a Sayaka fala que ela não entende, sai correndo na chuva. Não é só uma fase, Madoka. Não é só uma fase. Eu sou emo pra sempre. Aí ela sai correndo. Aí, depois disso, a Madoka fica muito triste por ter perdido a amiga, porque a Sayaka, depois daquele ponto de ônibus, ela saiu correndo pra casa do caralho. E aí, vendo que a Madoka tá triste, a Kemi tenta ir atrás da Sayaka, só que ela tenta matar a Sayaka, o que não faz muito sentido. E ela tenta matar a Sayaka, só que a Kyoko Sakura chega, protege a Sayaka e a Sayaka sai correndo. Cara, se você quer ver garotas tendo crises tristes, e muito mais triste porque venderam a alma, esse é que é o anime certo. Porque nem eu sei o que tá acontecendo aí. Só que, como eu falei, a Sayaka virou o Joker, ou seja, o Griff Seed dela tá preto, porque ela não purifica o bagulho. O Griff Seed dela tá obscuro. E aí, tem um momento que a Sayaka apenas explode, e só fica o corpo dela pra contar a história, o corpo dela desacordado. O que que tá acontecendo nesse anime? Vocês não tão entendendo? Desculpa! Mas é isso que acontece, basicamente. E no meio disso tudo, a gente também vai descobrindo que garotas mágicas, na verdade, também são bruxas, porque o destino delas é acabar cheio de rancor e desesperança. Cara, nunca venda sua alma pra um coelho, pelo amor de Deus, ainda mais se você for garota, sério, por favor. E aí, elas viram bruxas, então, a Sayaka só tava seguindo o destino de uma garota mágica. Basicamente, todas têm o mesmo destino, elas não conseguem evitar isso. Ou seja, o que o coelho tá fazendo é explorar garotas, e ele deixa isso bem claro. Em todas as conversas que ele tem com todas elas, ele deixa bem claro que ele é um filho da p... E ele vai falando isso, enquanto ele tenta convencer a Madoka a virar garota mágica, que ainda não sabe se vira ou não. A mina fica indecisa o anime inteiro. É muito bom que no começo do anime a Madoka tá assim, e no final do anime ela tá, tipo, assim. Coisas aconteceram nesse meio aí. E sobre o corpo da Sayaka, todo mundo já sabia o que tinha acontecido, só que a Kyoko Sakura, ela teve a brilhante ideia de tentar chegar lá na bruxa que a Sayaka tinha virado, e tentar chamar pelo nome dela pra ver se acontecia alguma coisa. Basicamente, nessa luta, a Sakura explodiu junto com a bruxa que era a Sayaka, e as duas, basicamente, morreram oficialmente. O que está acontecendo nesse anime? Depois disso, a gente descobre que a Kemi, na verdade, era uma viajante no tempo, que ela tentava sempre salvar a Madoka. Ela sempre tentava impedir a Madoka de virar garota mágica, porque nas outras realidades ela virava e sempre acabava morrendo por essa bruxa que ia chegar na cidade. Ela sempre tentava, mas ela nunca conseguia, e já voltou no tempo várias vezes. Ela sabia que se ela parasse, ela ia ser tomada pelo desespero e ia virar uma bruxa. Então ela nunca parava. E no meio disso, a gente também descobre que o coelho, ele vem de uma raça alienígena que está explorando e destruindo e fudendo a vida das garotas só porque ele quer gerar energia para o universo. Ele gera energia através do desespero ou através da energia das emoções dela. Qualquer emoção que seja, ele gera energia a partir disso. E ele, basicamente, não consegue entender os sentimentos humanos, então ele tacou foda-se pra isso. E a gente descobre que garotas mágicas existem há muito tempo, mas há muito tempo mesmo. Se eu não me engano, o anime mostra que Cleópatra foi uma garota mágica e também Joana Dark foi uma garota mágica. O coelho está na terra há mais de mil anos fudendo vidas. E esse é o trabalho dele. Então, basicamente, aquela bruxa que eu falei que estava pra chegar, chegou na cidade, está destruindo a porra toda e a Kemi lá está lutando pra ver se consegue derrotar a bruxa e tudo fica de boa sem a Madoka virar uma garota mágica. Só que a Kemi está perdendo a luta, a Madoka sabe disso, e chega no coelho e fala, eu vou virar gay. Mentira, ela não fala isso. Ela basicamente fala que vai virar garota mágica, ela só teve certeza que ia virar depois de ver uma amiga de infância morrer. E ela faz o desejo dela, que basicamente é que ela elimine todas as bruxas antes delas nascerem, de todos os tempos, de todos os universos, do passado, do futuro. e ela basicamente vira uma deusa, reseta o universo, e a existência dela é apagada. A mesma reação que você teve ao acabar esse vídeo é a reação que eu tive quando eu acabei o anime. Minha mente explodiu e eu virei o Bob Esponja desempregado após ver garotinhas sofrerem, brigarem, lutarem, tendo crises. Eu tinha visto isso tudo num dia. No dia seguinte eu fui pra escola e meu amigo me viu com uma cara de... Eu não sei dizer. Eu não sei explicar qual era a minha cara naquele momento. Eu lembro que quando eu assisti, eu tinha um amigo lá na escola que a gente já começado a assistir junto, só que ele é um primata e não tancou os primeiros dois episódios, que basicamente são só introdução e parece que é só um animezinho de garota mágica. Mal sabe ele que é sobre a depressão feminina e sobre um coelho arrombado. E ele é do tipo que se não ver dois caras da preferência dele pelados e lutando, ele não vai gostar do anime. Salve! Se você estiver vendo esse vídeo, você sabe que eu tô falando de você, seu merda do cara. E a outra coisa que eu queria falar é que Madoka Mágica é o único anime em que você vai ter uma opening com o feat dos Racionais. É... Eu não vou falar muito sobre, nem colocar nada na tela, apenas pesquise. Madoka Mágica e Racionais. E veja o Mano Brown cantando junto com a opening de Madoka Mágica. É isso. Até daqui a alguns anos, no próximo vídeo. Mentira, eu não vou demorar tanto. ouvido...